A retomada das obras do Eixo Norte do projeto de transposição do Rio São Francisco trouxe esperança para a empresária Maria Zete. Para ela, a água vai trazer oportunidades para a região. Essa transposição, além de estar beneficiando atualmente, ela vai ficar beneficiando muito a nossa região, porque quem mora na zona rural, vão ficar com água suficiente para animais, para fazerem trabalhar, para terem o dinheirinho do dia a dia deles, que tem muita gente que tem vontade de trabalhar, mas não tem o suficiente que a água. As obras da etapa 1 do Eixo Norte tinham sido paralisadas ano passado, após a empresa responsável declarar que não tinha condições de continuar o projeto. Depois de nova licitação, o governo assinou ordem de serviço no fim do mês passado, autorizando o reinício das obras. Em Penaforte, no Ceará, o ministro da Integração Nacional vistoriou o reinício das atividades e afirmou que a água deve chegar ao reservatório cearense de Jati até o início do ano que vem. Recursos garantidos, assegurados, obra prioritária do governo federal. Esta é a obra mais importante de recursos hídricos do governo federal. Portanto, asseguro e tranquilizo a população local de que, ao momento do início das ordens de serviço dadas nos últimos dias, agora continuaremos a todo vapor, avançando e cobrando da empresa, do consórcio vencedor, que cumpra com os prazos. Com a retomada das obras, as contratações de trabalhadores estão em curso e a expectativa é de que, no pico das atividades, o número de carteiras assinadas chegue a 2 mil. Rony Edson Alves trabalhou por quatro anos em etapas da transposição do São Francisco. Agora busca uma nova oportunidade. Mais uma vez, estamos aqui em busca de oportunidade de emprego. Por conta da movimentação das obras que estão retomando, estamos aqui entregando currículo nas portarias da empresa para ver se consegue mais uma vaga. A água do São Francisco vai chegar ao Ceará após percorrer o oeste de Pernambuco, passando pelos municípios de Cabrobó, Terra Nova, Salgueiro e Verdejante, até chegar à Pena Forte. O eixo norte da transposição é dividido em três etapas e conta com 94,92% das obras finalizadas. Para agilizar o trabalho, serão abertas várias frentes simultâneas. Ao final das obras do eixo norte, cerca de 7 milhões e 100 mil pessoas serão beneficiadas em 223 municípios. Há nove anos, o Wilson saiu do município pernambucano de Verdejante, rumo ao vizinho Salgueiro, para montar uma pizzaria. Com a retomada das obras, ele acredita que o movimento vai novamente aumentar. Vai reaquecer novamente a economia, que nós estamos esperando por esse momento. E com certeza vai melhorar, vai aumentar os empregos também na cidade. Não só nós ganhamos como empresário, como renda, mas aumenta também os empregos, então ganha muita gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.